Luciano Lourenço Martins, de 28 anos, foi preso seis dias depois de ter matado Mário Pereira Correia, que trabalhava como chapa e tinha 37 anos. Neste vídeo, gravado pela polícia, Luciano admite ter disparado contra Mário no dia 9 de setembro. O motivo? Alguns sacos de lixo. Veio alterado pra me bater, eu peguei, deu um tiro, pum, deu, mas aí pegou na cabeça dele. Ele não provocou, ele apenas pegou o lixo daquele lugar ali e pôs aqui. Aí tinha um menino sentado aqui nesse banco, aí nós pegamos outra mala de lixo e um saco e foi levar lá em cima e pular. Quando a gente voltou, ele já veio pra cima do meu marido. O crime deixou os moradores do local indignados, tanto é que partiram de lá as denúncias anônimas sobre três esconderijos que Luciano estava usando para despistar a polícia. Logo depois do crime, a polícia foi chamada, mas não conseguiu localizar Luciano. É que ele veio até esse ponto aqui do bairro, onde fica o túnel da Ferrovia Norte-Sul. Repare que ele passa bem embaixo do bairro Paraíso, que é o lugar onde os dois moravam, Luciano e Mário. Ele teria ficado aqui dentro por aproximadamente dois dias se escondendo da polícia. Como a ferrovia está desativada, esse local aqui acabou sendo um ponto de encontro de usuários de drogas. E Luciano sabia disso. Aqui ficaram várias marcas, várias evidências da passagem dele por aqui. Roupas, algumas latas, algumas vasilhas que ele usou para poder se alimentar. Eu estou aqui com o Tenente Valdemar, que faz parte da equipe que efetuou a prisão. Tenente, vocês sabiam desse local aqui? Ele realmente poderia passar despercebido da polícia por alguns dias, se escondendo? A polícia militar tinha conhecimento desse local. Tivemos no local, porém ele já tinha saído aqui, tinha evadido. Desde o crime, a companhia de policialmente especializado estava atrás de Luciano. E tivemos aqui, tivemos a informação que ele estava em uma residência na Vila Jayara. Tivemos o local, ele não estava mais lá. E monitoramos durante todos esses dias a residência dele aqui no bairro Paraíso. E nos últimos dias ele esteve na residência, conseguimos abordá-lo. Ele confessou de imediato o crime, indicando inclusive o local onde a arma de fogo estaria. Eu espero que a justiça esteja feita, dele ficar lá preso, pagando pelo crime que ele fez, de tirar a vida de um homem que jamais fazia algo por alguém de ruim. Que todo mundo nesse bairro conheceu ele desde criança, melhor ainda do que eu. Porque eu tenho seis anos de convivência com ele. Eu espero que haja justiça nisso, que ele pague pelo que ele fez.